Você acha que é possível viver com menos e ter prosperidade na vida? É claro que sim! E neste vídeo eu vou te provar como a prosperidade está muito mais perto da simplicidade do que você imagina. Viver com menos é adotar a simplicidade voluntária como estilo de vida minimalista. É ter uma vida simples por fora, mas rica por dentro. Uma das armadilhas da sociedade moderna é o anseio por ter mais e mais, sempre buscando algo maior, melhor e mais caro como símbolo de felicidade. Poucos despertam para perceber que essa busca incessante é um buraco sem fundo. Neste vídeo eu irei compartilhar três reflexões minimalistas que simplesmente mudaram a minha vida. Cada reflexão tem um grau de preciosidade que, se você permitir, também pode começar a mudar a sua vida hoje. Me diga depois nos comentários qual dessas três reflexões mais o impactaram e por quê. Primeira reflexão, rico é aquele que precisa de menos. Perceba o grau de profundidade dessa frase. Rico não é aquele que mais tem, e sim aquele que menos precisa. Essa ideia deu um estalo na minha mente e mudou a minha forma de enxergar a vida. O minimalismo é um estilo de vida que segue na contramão do consumismo, da ostentação e de uma vida estressante. Porém, trilhar esse caminho não é tão simples, pois requer primeiro autoconhecimento para se afastar das distrações e dos estímulos que nos levam ao consumo desnecessário. A chave para o consumo consciente é entender que não são as coisas que nos preenchem de sentido, pois, quando estamos bem, não sentimos a necessidade de encher nossa casa de coisas em troca de uma felicidade momentânea ou de aceitação social. Ao consumirmos de maneira desnecessária, além do dinheiro gasto, perdemos tempo de vida para cuidar e manter o objeto que compramos. A verdadeira riqueza está em ter saúde física, mental, emocional e espiritual, que nos proporciona bem-estar e gratidão, pois esses bens que nos deixam imunes ao consumo exagerado. Há quem defenda que a riqueza é uma quantidade de bens e de dinheiro que uma pessoa tem. Para mim, esta definição só é válida do ponto de vista econômico, mas não acreditam nela como definição de prosperidade. Na minha opinião, a prosperidade não é medida por aquilo que alguém tem, mas sim pelo grau de satisfação que a pessoa sente por aquilo que possui, pois há quem tenha muito e nunca está satisfeito. Veja o número de pessoas milionárias e famosas que chegaram no auge da carreira e vivem infelizes e à base de antidepressivos. Elas provam que não são as coisas materiais que preenchem a vida de significado. Segundo a reflexão, a sociedade vive um desespero silencioso. Esse pensamento é de um filósofo que gosto muito, Henry David Thoreau, que disse assim, a grande maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero. Esse silencioso desespero reflete-se no contínuo aumento nos índices de ansiedade, de depressão, de estresse e de violência social. Vivemos em uma sociedade cansada, onde todo mundo disputa a nossa atenção. Vivemos em uma sociedade acelerada, que acumula sem parar problemas de saúde mental. As pessoas estão cada vez mais distraídas, competitivas e agressivas. Nas organizações, os profissionais são pressionados o tempo todo para atingir metas humanamente realistas. Como diz o Cortella, as empresas se tornaram fábricas de psicopatas. Soma-se a isso o avanço a passos largos da tecnologia. Que gera uma montanha de informações impossíveis de se absorver. O efeito colateral da sociedade da informação é o aumento da angústia e a sensação de que estamos sempre desatualizados. Se Thoreau estivesse aqui, ele diria, tá vendo? Eu te avisei. O fato é que todas essas variáveis nos colocam em um cenário complexo. O que as pessoas fazem para lidar com essa complexidade? Descontam suas angústias, seus medos e suas frustrações no consumismo. Não se engane, a compra se tornou, sim, um grande remédio para combater questões existenciais. E por quê? Porque ela se transformou na recompensa psicológica mais rápida e fácil para escapar dos problemas reais da vida. Mas não precisa ser assim. Felizmente, nós temos o minimalismo como ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a olhar para dentro e reconhecer que não temos controle nenhum sobre as variáveis externas. Viver com menos é adotar a simplicidade voluntária como estilo de vida minimalista. É ter uma vida simples por fora, mas rica por dentro. Isso é ter prosperidade. O que precisamos fazer é destralhar a nossa mente de todo o pensamento tóxico para focar naquilo que nós podemos controlar. Terceira reflexão Minimalismo não é falta de ambição. Viver com menos não é viver em estado de privação. A grande verdade é que vivemos em um mundo abundante. E nós mesmos é que nos privamos da abundância. Cuidado para não se alimentar da mentalidade escassez que pode levar uma pessoa a viver na falta. A mentalidade escassez nos conduz à avareza. E uma pessoa avarenta nunca sentirá prosperidade na vida, pois o foco estará na falta, não na abundância. Reforço, temos que tomar muito cuidado para não confundir minimalismo com falta de ambição. Notem a diferença entre uma pessoa maximalista e uma pessoa minimalista. Maximalistas transformam ambição em ganância e pagam um alto preço para ter mais. Minimalistas transformam ambição em prosperidade e simplificam a vida para ser mais. Viver com menos não é viver com o insuficiente e se colocar em risco econômico social. Minimalismo não é renunciar às coisas que nos trazem conforto e felicidade. Pelo contrário, minimalismo é remover tudo aquilo que gera desconforto e nos deixa infelizes. E não é só remover objetos, mas também remover atividades, pessoas, emoções e, sobretudo, tralhas mentais que geram crenças limitantes e nos impedem de sermos prósperos. Veja o exemplo dessa crença limitante. Minimalista é uma pessoa que vive com pouco porque é uma pessoa preguiçosa e sem ambição na vida. Veja agora esse exemplo de pensamento de prosperidade. Minimalismo é saber viver com menos para crescer e ter prosperidade na vida para as coisas que realmente importam. Eu te proponho o seguinte exercício de autoconhecimento. Examine honestamente os seus pensamentos, principalmente os automáticos, e faça uma classificação. Pensamentos de escassez e pensamentos de abundância. Perceba que existe uma escolha. Ou você vai focar a falta na sua vida ou você vai focar a prosperidade. E se você quer aprender a viver com menos e ter prosperidade na vida, lembre-se da sabedoria das três reflexões desse vídeo. Rico é aquele que precisa de menos. A sociedade vive um silencioso desespero. Minimalismo não é falta de ambição. Deixa eu te fazer o convite. Se você sente necessidade de se aprofundar nesse assunto, assiste o documentário sobre minimalismo que eu produzi. Tem um cara aqui em cima para você clicar. Ou aqui na descrição também tem o link desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se agora no canal. Fique com Deus!